VF apaixonado gigante É o VF apaixonado Tô tentando ser forte Fazendo de tudo pra aguentar Esperando a vontade passar Mas você Foda que tu não pode Me ver feliz Tentando um novo amor Vem na minha casa Aí tudo acabou Aí tudo acabou Vem com amor de dia na orelha Vem com aquele perfume gostoso Aí tu faz minha mente de novo Aí tu faz minha mente de novo Vem com amor de dia na orelha Vem com amor de dia na orelha Esperando a vontade passar Mas você Foda que tu não pode Me ver feliz Me ver feliz tentando um novo amor Tu vem na minha casa Aí tudo acabou Aí tudo acabou Vem com amor de dia na orelha Vem com amor de dia na orelha Vem com aquele perfume gostoso Aí tu faz minha mente de novo Aí tu faz minha mente de novo Eu vou te ver feliz tentando um novo amor de dia na orelha Eu vou te ver 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 Eu vou te ver